Ao conhecermos as atribuições da Polícia Federal, nós interromperemos uma sequência de erros que, que, que acabam ocorrendo durante toda a vida. Hoje mesmo eu estava conversando com o César, que trabalha aqui com a gente, e ele falou Bruninho, eu vi você gravando um vídeo no Instagram, você falando que tem atribuição da Polícia Federal que deságua numa competência da Justiça Estadual? É, sim. Vários inquéritos da Polícia Federal não vão para a Justiça Federal, não. Muita gente se choca, mas eu vou mostrar para vocês a partir de agora que isso acontece bastante. Então, primeiro, saber que é atribuição já é fundamental para você não cometer aquela gafe que é falar o que, hein? Competência. Tecnicamente, juridicamente falando, nós como candidatos não podemos usar essa expressão, mas eu já vi o Césped usar, eu também, lamentavelmente. Por quê? O examinador não estudou com a gente, né? E também não estudou muito constitucional na vida dele, porque quem tem competência é o Poder Judiciário. O Poder Executivo não tem competência, o Poder Executivo tem atribuição. Então, todo órgão que é vinculado ao Poder Executivo, ele não tem competências propriamente dito, ele vai ter atribuições. Ai, que chatura! É só uma palavrinha e é isso que você erra na prova. Então, numa segunda fase, numa prova discursiva, numa prova oral, você vai falar as atribuições da Polícia Federal, ok? Quem tem competência é o Poder Judiciário. Competência, tradicionalmente, você aprendeu em teoria geral do processo. Competência é forma de medir a jurisdição. Então, a Polícia Federal não tem jurisdição e a Polícia Federal não tem o quê? Competência. Porque essas expressões, do ponto de vista técnico-constitucional, são reservadas ao Poder Judiciário. Então, a Polícia Federal vai ter áreas de atuação, territórios de atuação, e a Polícia Federal vai ter o quê? E a Polícia Federal vai ter atribuições que são designadas, percebam, tanto pela Constituição, mas não apenas, e também por várias leis infraconstitucionais.